Escrima Eu vou chorar Você sabe que eu tenho que ir Eu vou chorar Alô, louco! Eu não posso ir aqui Eu não deixo machinar Eu ainda vim aumentar e respeitar Mas eu sei me procurar Que não vou se desnegar Atrasa a uma calma Não dá na mão e se arrasar A gente sabe que eu não posso que me assiste A gente sabe que eu não posso que te acarar Será que é amor Não pode ser amor Eu vou me proteger Eu quero a tua atenção Que eu não posso ir assim só Será que é amor Não pode ser amor Só não pode ser que eu soube Só não pode ser que eu soube Eu não posso ir sem você Mas me vai te chamar Eu não quero a minha vida em você Eu tenho medo de ser o par Eu não quero a minha vida em você Eu não quero a minha vida em você Eu não quero a minha vida em você O que é isso? 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 O que é isso?